Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio em teu pau É o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio em teu pau É o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio em seu pau É o extintor vai Ai, 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 você me dá muito calor A bichada é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Hoje se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Tata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor